Música Ei, ei, ei você, bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem? Seja muito bem-vindo! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um Carro Bem 10. Coisas, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora você confere comigo as melhores ofertas neste domingo. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também de Araguaia do Sul com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Quilômetro quanto nos Seminovos. E é do setor dos Seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Bem 10. A primeira super oferta dos Seminovos da Ronda Gabivel é para este Honda Civic EX-R 2.0. Este é câmbio automático, ano dele é 2014. Este tem bancos em couro, mais teto solar, mais GPS. Por R$ 61.400, eu disse! R$ 61.400! Agora, olha só esta EcoSport! É uma 1.6 Freestyle, o ano dele é 2014, por R$ 48.500! Apenas R$ 48.500! Mais uma super oferta dos Seminovos da Ronda Gabivel. Fica-te, Siena! Este é um Atrativ 1.4, o ano dele é 2014. Ele tem ar e direção, vidros e travas elétricas. É completo por R$ 33.600! Apenas R$ 33.600! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas dos Seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta! Vectra Expression, este é um 2.0, o ano dele é 2008. Está impecável! Bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem por R$ 25.500! Apenas R$ 25.500! Agora, para fechar as ofertas dos Seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Ronda CR-V EX-L 2.0 2016. Este tem bancos em couro, mais teto solar, kit multimídia. Vem com GPS por R$ 126.800! Eu disse! Apenas R$ 126.800! Então, você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio? Fica aqui! Fica comigo! Fica comigo, porque até às 9 horas da manhã, tem programa Carro Bem 10, com ofertas incríveis, preparadas para você! Carro Bem 10, agora aqui na Barre Seminovos, esquinas da Itajaí, com a Abdel Batista, quer trocar de carro? Então, vem para a Barre Seminovos! Afinal de contas, você merece ter na sua garagem um veículo da Barre Seminovos, com o selo de qualidade e garantia de procedência, do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio! Bom dia a todos! Não perca mais tempo, vem correndo aqui para a Barre, parte do Grupo Barre Gui, que vai fazer para você a melhor negociação em Seminovos. Então, está procurando um carro com qualidade, com garantia de procedência, com o selo de qualidade do Grupo Barre Gui? Então, vem correndo para a Barre, que aqui, eu garanto, está o seu próximo carro. Muito bem! Então, confere comigo a primeira super oferta da Barre Seminovos. Eu tenho para você este Citroën C3, é um Picasso, é um GLX 1.6, o ano dele é 2012, por R$ 28.490! R$ 28.490! Agora, olha só este HB20! É um hatch, este é um prêmio, um câmbio automático, motor 1.6, o ano dele é 2015. Hum! Cheirinho de novo, por R$ 44.990! Só R$ 44.990! Agora, olha só que coisa linda! Este outro HB20, este é um sedã, é um prêmio, câmbio automático, motor 1.6, o ano é 2014, por R$ 42.990! Só R$ 42.990! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Barre Seminovos, porque amanhã, segunda-feira, você vai trocar de carro na Barre Seminovos, na melhor negociação! Mais uma super oferta, Renault Logan! Este é um Autentic 1.0, o ano dele é 2016, por R$ 33.990! Apenas R$ 33.990! Agora, olha só este Fox, este é 1.0, ele é completo, o ano é 2016, está impecável, bem calçado de pneus, é a cor do amor, quer ir para a sua garagem, por apenas R$ 36.990! Eu disse, só R$ 36.990! Agora, olha só que coisa linda! Este Figate Línea é um E6 de 1.8, o ano dele é 2012, por R$ 29.990! Apenas R$ 29.990! Agora, para fechar as ofertas da Barre Seminovos, esquinas da Itajaí com a Abdomatista, porque amanhã você vai vir para cá e vai trocar de carro na melhor negociação! Nós preparamos para você este Figate Palio Atrativo 1.0, o ano dele é 2012, este você leva para casa por R$ 23.990! R$ 23.990! Ou, se preferir, você pode dar uma pequena entrada, que pode ser parcelada, mais parcelas de R$ 599,00! É para tirar do pátio! É para tirar do pátio, é para levar para a sua garagem! Então, está procurando um carro com qualidade, quer comprar um seminovo com procedência, vem para a Barre Seminovos, que aqui eu garanto, você vai fazer a melhor negociação em seminovos de Joinville e região! Então, não perca mais tempo, vem correndo para cá, que eu tenho certeza e te garanto, o seu carro está aqui na Barre! Muito bem, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora, pois neste momento, tem a equipe da Barre Seminovos esperando o seu contato! Carro V10, agora aqui na 15 de novembro, afinal de contas, você merece ter na sua garagem um Nissan Zero Kilômetro! E Nissan Zero Kilômetro é na Nissan Nix da 15 de novembro, que preparou uma semana recheada de preços, ofertas e condições incríveis! Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia! Com certeza, como sempre, a Nissan com grandes ofertas para você! Então, não perca tempo, venha para cá, temos o Kicks fabricado no Brasil, vários modelos que partem de R$ 74.900, temos o Sentra, um carro melhor custo-benefício eleito pela quatro rodas e temos essa excelente Frontier para você com baita preço! Venha para cá! Muito bem! Então, começamos pela Nissan Frontier! Olha só a primeira oferta! Nova Nissan Frontier 2017, por R$ 155.900, eu disse R$ 155.900! Nesta semana, na Nissan Nix da 15 de novembro, tem Nissan Sentra 2018, por R$ 79.900! Isto mesmo, R$ 79.900! Tem também Nissan Kicks, fabricado no Brasil, por R$ 74.900, R$ 74.900! E para esta semana, tem Nissan Versa SL, já 2018, por R$ 73.900, R$ 73.900! A semana para levar um Nissan zero quilômetro para a garagem é esta! E o local é aqui, na Nissan Nix da 15 de novembro, Marçal! Isso mesmo! Confere! O endereço do seu carro é aqui na Nissan da rua, 15 de novembro! Não perca tempo! E nós estamos com uma linha de financiamento maravilhosa! Se chama modalidade replay! Você dá 30% de entrada, faz uma diferença, a última parcela fica um resto do saldo e você paga uma taxa mínima! Então, não perca tempo! Venha para cá e pergunte para os nossos consultores! Eu quero conhecer a modalidade replay! E venha para cá! Nissan Nix da 15 de novembro! Para esta semana, tem o japonês de verdade, que você quer e vai levar para a sua garagem! Carro B10, agora aqui na nova Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, você merece levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro! Claro que merece! E nada melhor do que você vir para a nova Globo Renault do bairro Glória, que para esta semana preparou uma semana recheada de ofertas! Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio! Com certeza! Me procura esta semana, venha fazer um test drive no novo Quidd, já se tem aqui na loja! Aproveita e conheça também a nova Captur com o câmbio CVT 1.6 e a Dancer também! Me procura, meu nome é Nízio e estou aqui para facilitar tudo para você! Estou te aguardando, mas vem já! Muito bem! Então vem já! Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você na Liga Zero Quilômetro o Renault Quidd a partir de R$ 29.990! R$ 29.990! E na nova Globo Renault do bairro Glória, você já vai fazer um test drive! Vai experimentar e com certeza vai levar para casa! Nesta semana, na Liga Zero Quilômetro, tem Duster UROC Expression 1.6 a partir de R$ 68.990! R$ 68.990! Venha conhecer também o Renault Sandero Vibe a partir de R$ 45.990! Renault Sandero Vibe a partir de R$ 45.990! E tem também na Liga Zero Quilômetro a Duster Expression 1.6, câmbio automático CVT por R$ 74.990! R$ 74.990! Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da Liga Zero Quilômetro, tem também os seminovos! E nos seminovos, nós preparamos para você esta super oferta! Figa-te 1 no Vivaste! Este é 1.0, ele é completo! O ano é 2014 por R$ 22.990! R$ 22.990! Então, quer trocar de carro? Quer levar para a sua garagem o Renault Zero Quilômetro? Vem para cá! Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, que está com uma semana cheia de ofertas, esperando por você! Carro V10 agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Inirigo, porque você merece ter um carro da Carro Fácil, que tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil! É o Grupo Mariguí! Aqui na Carro Fácil, você vai encontrar as melhores ofertas! Olha só a primeira! Eu tenho para você este Figuete 1 no Vivaste! Este é 1.0, o ano dele é 2013! Este é com ar-condicionado por R$ 19.900! Eu disse, só R$ 19.900! Agora, olha só este Figuete Bravo! Este é 1.8, ele é completo! O ano dele é 2013! Tem ar-direção, vidros e travas elétricas por R$ 34.900! Eu disse, apenas R$ 34.900! Agora, olha só que coisa linda! Este Volkswagen Jetta é um 2.5, 170 CVs, câmbio automático com ar e direção hidráulica, mais airbags! O ano dele é 2008 por R$ 28.900! Apenas R$ 28.900! Agora, olha só este Peugeot 408! Este é um Cedafeline, o ano dele é 2012! Este é com teto solar, bancos em couro, câmbio automático! É completasso de R$ 37.900 por R$ 32.900! R$ 32.900 é 5! R$ 5.000 regais de desconto! Mais uma super oferta! Cedafeline C4, este é um exclusivo 2.0, o ano dele é 2012! É câmbio automático, bancos em couro, rodas 17, suspensão a ar de R$ 37.900 por R$ 32.900! R$ 32.900 é 5! R$ 5.000 regais de desconto! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil! Mais uma super oferta! Que que a sou? Este é 1.6, ele é completo! Ar de direção, vidros e travas elétricas, o ano dele é 2011 por apenas R$ 29.900! Eu disse só R$ 29.900! Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, a gigante do Iririu, nós preparamos para você este Ford Fusion! Ele é um 2.5, bancos em couro, ar de direção hidráulica, vidros e travas elétricas, o ano é 2010! Está bem calçado de pneus de R$ 42.900 por apenas R$ 38.900, eu disse! Só R$ 38.900! Então você quer trocar de carro? Vem para cá, vem para Carro Fácil! Porque aqui tem as melhores ofertas! Esperando por você! Chegou a sua hora de levar para a sua garagem um Kia Zero Kilômetro! E Kia Zero Kilômetro é na Kia Power Importes! Que para esta semana preparou uma semana recheada de promoções com preços e condições incríveis! Luiz, bom dia! Bom dia, Fábio! Bom dia a todos! É isso mesmo! Lembrando que a Kia Power Importes é a maior revenda Kia do Brasil e com maior número de lojas! A gente tem sete lojas para melhor atender! Então não deixe de vir conferir as nossas ofertas durante esta semana! Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta da Kia Power Importes! Para esta semana tem o Kia Cerato 1.6 já 2018 com câmbio automático por R$ 79.990, Luiz! É isso mesmo! O Kia Sedan Cerato 1.6, câmbio automático de seis marchas, trocas de marchas na direção, área digital com dual zone, sensores dianteiros, traseiros e o único Sedan com cinco anos de garantia! Confiram! Para esta semana na Kia Power Importes tem também o Kia Picanto com câmbio automático a partir de R$ 51.990,00! Isso mesmo! O Kia Picanto automático R$ 51.990,00! Carro completíssimo! Cinco anos de garantia! Também não percam de vir conhecer este belíssimo carro! Para você, empresário que necessita de utilitário, a dica é o Kia Bongo Turbo Diesel já 2018 por R$ 73.990, Luiz! Isso mesmo! R$ 73.990,00! O caminhão é baratíssimo, completíssimo, para três pessoas, R$ 1.890,00! Três anos de garantia! Não deixem de vir conferir! Para fechar as ofertas desta semana da Kia Power Importes, nós não podemos deixar aqui de falar da Kia Sportage! A campeã em vendas! Kia Sportage GX 2.0 Flex já 2018 a partir de R$ 139.990,00! Isso mesmo! R$ 139.990,00! É o SUV mais vendido mundialmente, carro mais premiado também mundialmente! Então, não percam de vir conferir este carro, que só ele também tem cinco anos de garantia! Quer um Kia? Quer levar qualidade para a sua garagem? Então, vem para cá! Vem para a Kia Power Importes, que está esperando por você! Carro V10 de volta, Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade, eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa! É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil! Aqui você vai encontrar as melhores lojas com ofertas incríveis! Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest! No Vale Auto Shopping, tem as melhores lojas com ofertas incríveis! É aberto de domingo a domingo, tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muito mais! Vale a pena! Olha só a primeira loja do Vale Auto Shopping! Carro V10, agora na Top Car, que preparou duas ofertas! A primeira é este Chevrolet Cruze LTZ 1.8, este é 2013, este é câmbio automático bancos em couro, tem airbags, é top dos top, de R$ 56 mil, por R$ 53.900, eu disse R$ 53.900, olha agora a segunda oferta da Top Car, HB20 hatch, este é 1.6, câmbio automático, ano dele é 2015, quer ir para a sua garagem, oferta imperdível de R$ 49 mil, por R$ 46.900, eu disse R$ 46.900, eu disse R$ 46.900! Carro V10, agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, esta Mitsubishi Lancer, é uma GT 2.0, ano dela 2012, único dono, com apenas 72 mil quilômetros rodados, esta foi revisada na agência, vale a pena conferir, de R$ 59.900, por R$ 55.900, eu disse, só R$ 55.900! Agora, olha a segunda oferta da Vale 10 Multimarcas, Renault Fluence, este é um privilégio 2.0, ano dele é 2014, único dono, com apenas 73 mil quilômetros rodados, de R$ 59.900, por R$ 57.900, eu disse, R$ 57.900! Carro V10, agora na Pofo Riquelto, que preparou duas ofertas, a primeira, esta Pajero Full HPE a diesel, 4x4, ano dela 2008, por apenas R$ 73.900, eu disse, só R$ 73.900! Segunda oferta da Pofo Riquelto, este Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, ano dele é 2014, com apenas 48 mil quilômetros rodados, por R$ 41.900, eu disse, só R$ 41.900! Carro V10, agora na Auto Blue Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este Ford Fiesta Sedan 1.6, ano dele é 2011, este, financia 100%, com parcelas de R$ 799,00, isto mesmo, parcela pequenininha, só R$ 799,00! A segunda oferta, da Auto Blue Multimarcas, este Fiat Punto Acclarative, 1.4, ano dele é 2016, este, com apenas 29 mil quilômetros rodados, por R$ 43.900, eu disse, só R$ 43.900! Carro V10, agora na Vip Car Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este Kia Cerato SX 1.6, câmbio automático, este, o ano dele é 2015, com bancos em couro, este está na garantia de fábrica até 2019, por R$ 64.900, eu disse, R$ 64.900! Segunda oferta, da Vip Car Multimarcas, é esta Land Rover Freelander 2.2, câmbio automático 2012, esta tem o interior caramelo, é a diesel, por R$ 89.900, eu disse, apenas R$ 89.900! Carro V10, agora na Berlim Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este Citroën C3 Tendência 1.5, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2014, por R$ 39.900, eu disse, R$ 39.900! Segunda oferta, esta Kia Sportage LX 2.0 2011, esta tem bancos em couro, mais kit multimídia, por R$ 64.900, eu disse, apenas R$ 64.900! Carro V10, agora na efetiva, veículos que preparou duas ofertas, a primeira, esta Honda HR-V EX, é uma CVT 1.8 Flex 2016, por R$ 85.900, eu disse, apenas R$ 85.900! Segunda oferta, da efetiva, veículos, este Ford Fusion 16, válvulas, é um Titanium, vale a pena conferir, porque o ano dele é 2013, tem câmbio automático, mais teto solar, bancos de couro, por R$ 83.900, eu disse, R$ 83.900! Carro V10, agora no Boni Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, é este Chevrolet Cruze LTC 1.4 Turbo 2017, com apenas 6 mil quilômetros rodados, ele é o mais completo da categoria, de R$ 104.900, por R$ 98.900, eu disse, apenas R$ 98.900! A segunda oferta, do Boni Multimarcas, é este Fiat Toro Freedom, é uma Off-Road 1.8, câmbio automático, é zero em placada, vai também com IPVA, de R$ 102.900, por R$ 97.900, eu disse, apenas R$ 97.900! Agora, para fechar as ofertas das lojas, que fazem parte do Varigalto Shopping, Carro V10, na Automóviles Seminovos, que preparou duas ofertas, a primeira, é este Hyundai Velocity 1.6, ele é um 16, válvulas, câmbio automático, o ano é 2013, com apenas 50 mil quilômetros rodados, ele é completo, tem bancos de couro, câmbio automático, mais teto solar, por R$ 57.900, eu disse, R$ 57.900! A segunda oferta, da Automóviles Seminovos, este Chevrolet Cruze Sedan, ele é um LT 1.4, ele é Turbo 2017, este, está pouco rodado, câmbio automático, bancos de couro, mais ar e direção hidráulica, por R$ 89.900, eu disse, só R$ 89.900! Então, você quer trocar de carro, e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil! Carro V10, agora aqui na Nova Loja da Cidade, afinal de contas, você merece ter um carro da Nissan Marigui Seminovos, isto mesmo, as melhores ofertas estão aqui, olha só a primeira, eu tenho para você, este Renault Fluency 1.0 é um privilégio, o ano dele é 2017, com apenas 14 mil quilômetros rodados, preço abaixo da tabela FIP, de R$ 70.900, por R$ 67.900, eu disse, só R$ 67.900! Agora, olha só este HB20, este é 1.6, é um Comfort Plus 2016, por R$ 40.900, apenas R$ 40.900! Agora, olha só esta Renault Duster, é uma Dinamique câmbio automático, o ano dela é 2017, por R$ 66.900, apenas R$ 66.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Marigui Seminovos, a nova loja da cidade, mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma 2.0, câmbio automático, o ano é 2015, esta é completa, tem bancos em couro, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, preço abaixo da tabela FIP, de R$ 61.900, por apenas R$ 57.900, eu disse, só R$ 57.900! Agora, olha só este Palio, é 1.0, é um Atrativ 2016, com apenas 9 mil quilômetros rodados, vale a pena conferir, está bem calçado de pneus, de R$ 35.900, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900! Agora, olha só que coisa linda, este Peugeot 208, este é um Aluri 1.2, é 2017, este é com teto solar, de R$ 52.900, por R$ 49.900, apenas R$ 49.900! Agora, para fechar as ofertas, da Nissan Marigui Seminovos, a nova loja da cidade, com ofertas incríveis para você, para esta semana, com o Alt-LTZ, este é 1.4, é com ar e direção hidráulica, vidros e travas elétricas, o ano é 2014, de R$ 36.900, por apenas R$ 33.900, eu disse, só R$ 33.900! Então, quer trocar de carro, e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a Nissan Marigui Seminovos, que tem para você, as melhores ofertas! Carro V10 agora aqui em Pomerode, porque eu estou no Brick Motos e Veículos, quero uma moto de qualidade, quero uma máquina, então vem para cá, vem para Pomerode! Para quem chega de Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade, bem na entrada ao lado direito, não tem como errar, as mais incríveis motocicletas, você encontra aqui, no Brick Motos e Veículos, olha só a primeira! Eu tenho para você aqui no Brick Motos e Veículos, esta Trife Tiger, é uma 1.200 cilindradas, é uma XCA 2017, com apenas 4.000 km rodados, esta tem ABS, piloto automático, mais controle de tração, suspensão eletrônica, mais aquecedor de manoplas, por 70.900, eu disse, só 70.900! Agora, olha só esta Honda CG 160, é uma Titan EX, edição 40 anos da Honda, esta é maravilhosa, 0 km em placada, 2017 ao ano, tem partida elétrica, fregues a disco, rodas de liga leve por 12.490, apenas 12.490! Agora, olha só esta Harley Davidson, é uma Dyna, 1.600 cilindradas, é uma X-Tree Bob 2016, com apenas 700 km rodados, esta tem ABS, alarme, mais partida elétrica, por 45.900, eu disse, apenas 45.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, mais uma super oferta, Ducati 1199, esta aqui é uma Panigale 2015, com apenas 5.000 km rodados, esta tem ABS, rodas de liga leve, controle de tração, mais kit shift, por 59.900, eu disse, 59.900! Agora, olha só esta Honda, é uma CBR 500R 2016, esta tem ABS, partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 24.900, eu disse, apenas 24.900! Agora você vai conferir comigo as ofertas em veículos do Brick Motos e Veículos, olha só a primeira super oferta, Chevrolet Onix 1.4, este é um LT 2016, com apenas 36.000 km rodados, tem ABS, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, airbag duplo, por 40.800, eu disse, apenas 40.800! Agora, para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, esta aqui que é a Sportage LX 2.0, câmbio automático, esta é 2011, esta tem bancos em couro, mais ABS, é completa por 60.900, eu disse, só 60.900! Então, quer uma moto de qualidade? Quer uma super máquina? Vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com ofertas incríveis, esperando por você! Você vem para a Volkswagen, aqui na Volkswagen, além da linha zero quilômetro, tem também os seminovos, e nos seminovos, para esta semana, tem ofertas imperdíveis, Herbert, bom dia! Bom dia! Exatamente, Fábio, exatamente, ofertas imperdíveis, só na Vox Seminovos. Muito bem! Olha só a primeira super oferta, desta semana dos seminovos da Vox Volkswagen! Eu tenho para você, este HB20 hatch, ele é um completo ano dele, é 2016, tem ar, direção, pedros e travas elétricas, por 35.900, eu disse, 35.900! Agora, olha só este gol, é um Trendline, este é 1.6, é um 2017, por 35.900! Apenas 35.900! Agora, olha só para a família, carro para a família, Lifan X60, esta é uma 1.8, é uma Talent 2016, por 53.900! Apenas 53.900! Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas, dos seminovos da Vox Volkswagen! Mais uma super oferta, Onix LT, este é 1.4, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, este vem com MyLink, o ano dele é 2017, por 42.900, eu disse, apenas 42.900! Agora, olha só esta Space Fox, 1.6, ela é completa, 2015 é o ano, por 46.900! Apenas 46.900! Mais uma super oferta, dos seminovos da Vox Volkswagen, agora Renault Logan, este é 1.0, ele vale a pena você vir conferir, o ano é 2014, está bem calçado de pneus, por 25.900! Apenas 25.900! Agora, para fechar as ofertas, dos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro, nós preparamos para você, este Fiat .1.4, com apenas 70.000 quilômetros rodados, o ano dele é 2012, por 29.900! Apenas 29.900! Aqui nos seminovos, da Vox Volkswagen, se precisar, tem troco na troca, e a aprovação do crédito é na hora, Herbert! Exatamente, a melhor taxa do mercado, veículos de procedência, a melhor negociação. E outra, Fábio, quem vim falar que viu no Ben 10, a transferência por nossa conta? Muito bem! Então, nesta semana, vem para cá, vem para a Vox Volkswagen, que tem para você, ofertas incríveis! Compra direta do carro Ben 10, agora aqui em Guaraminim, porque eu estou na BR 280, no quilômetro 60, bem de fronte à Uniaself, não tem como errar, é quase na entrada de Jaraguá do Sul, eu estou no Schneider Car, que tem ofertas incríveis, para você no compra direta, olha só a primeira, eu tenho para você aqui no Schneider Car, esta Dodge Ram, é uma 2.500 a diesel, o ano dela 2009, completa de tudo, é câmbio automático, vale a pena conferir, por apenas 94.900, eu disse, só 94.900, agora, olha só que coisa linda, esta Chevrolet S10, é uma 2.8 a diesel, é uma 4x4 2015, está maravilhosa, quer ir para a sua garagem, por 89.900, eu disse, só 89.900, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, com a equipe de vendas, do Schneider Car, loja de Guaramirim, mais uma super oferta, Toyota Hilux, esta é uma SRV 3.0, é diesel, o ano dela 2012, por 104.900, apenas, 104.900, agora para fechar as ofertas, do Schneider Car, BR 280, no quilômetro 60, saída de Guaramirim, quase na entrada de Jaraguá do Sul, nós preparamos para você, este Toyota Corolla, este é 1.8, é câmbio automático, ano é 2017, tem bancos em couro, é completo de tudo, por 81.900, eu disse, apenas 81.900, então, quer trocar de carro, ou quem sabe, comprar uma caminhoneta, vem para cá, vem para Guaramirim, porque Guaramirim tem, Schneider Car, com ofertas incríveis, esperando, por você, compra direta, do carro Vendez, agora aqui na rua Florianópolis, número 965, afinal de contas, eu estou no Tomás e Veículos, quer trocar de carro, vem para cá, vem para o Tomás e Veículos, que tem para você, as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui no Tomás e Veículos, este Figate Grande Siguena, ele é 1.4, é um Atrativ 2014, ele é completo, bancos em couro, ar, direção, vidros e travas elétricas, preço especial do Tomás e Veículos, por apenas 35.900, eu disse, só, 35.900, agora, olha só, esta Renault Duster, é uma Dinamic 2015, este 2.0, câmbio automático, é completa, ar, direção, vidros e travas elétricas, por 51.900, eu disse, apenas, 51.900, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, do Tomás e Veículos, loja de Joinville, mais uma super oferta, HB20 Sedan, este é 1.6, é um Premium, é um 2014, ele é completo, único dono, câmbio automático, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, por 45.900, eu disse, apenas 45.900, agora, para fechar as ofertas, do Tomás e Veículos, aqui da rua Florianópolis, número 965, no bairro Guanabara, nós preparamos para você, esta EX35, é 2.0, câmbio automático, o único dono, tem bancos em couro, é completa, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2012, por 59.900, eu disse, apenas 59.900, então, quer trocar de carro, e quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para o Tomás e Veículos, que tem para você, as melhores ofertas, agora, fechando o carro, o Ben 10, deste domingo, eu estou aqui, na Vox, Volkswagen, da 15 de novembro, afinal de contas, você merece levar, para a sua garagem, um Volkswagen, zero quilômetro, e a Vox, da 15 de novembro, tem as melhores ofertas, Felipe, bom dia, bom dia, Fábio, isso mesmo, a Vox, preparou ofertas, imperdíveis, para esta semana, olha só, a primeira super oferta, da Liga, zero quilômetro, da Vox, para esta semana, tem a Maroc, com taxa zero, isto mesmo, você vem para a Vox, Volkswagen, da 15 de novembro, faz um test drive, na sua Maroc, e vai fechar, o melhor negócio, a Maroc, com taxa zero, nesta semana, Jetta, a partir de 84 mil, e 900, mais taxa zero, isto mesmo, Jetta, a partir de 84 mil, e 900, mais taxa zero, para esta semana, na Vox, da 15 de novembro, tem gol, a partir de 38 mil, 990, com taxa zero, isto mesmo, taxa zero, no gol, a partir de 38 mil, 990, tem também, o novo Up, 2018, com condições especiais, e taxa zero, e para esta semana, tem também, toda a Linha Pepper, com taxas, com condições, e promoções, incríveis, Felipe, Isso mesmo, Fábio, a Linha Pepper, tem o acabamento diferenciado, opcionais diferenciado, venha para a Vox, venha conhecer a Linha Pepper, exclusiva da Volkswagen, Chegou a sua hora, de levar para a sua garagem, um Volkswagen zero quilômetro, e Volkswagen zero quilômetro, é aqui, na Vox, da 15 de novembro, Da 15 de novembro, da 15 de novembro, a Zachshin, da 15 de novembro, Obrigado.